Você pode se tornar um prisioneiro no Brasil. Eu vou te explicar como depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você adquirir outras cidadanias, residências por domicílio, trocar a sua residência fiscal, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investir no exterior e por aí vai. Bom, hoje eu queria tocar num assunto bem sensível, que é sobre como você pode se tornar um prisioneiro de um país. Não só do Brasil, mas principalmente do Brasil, porque eu sei que a maioria de vocês que assistem o meu canal vivem no Brasil e vocês podem se tornar um prisioneiro. E como é que acontece isso? Quando um governo decide não emitir mais passaportes. Não emitindo mais passaportes, vocês podem ter problemas em sair do Brasil. Sim, problemas em se regularizar, fazer o processo de imigração para viver em outros países. Sem o passaporte vocês não vão fazer isso. Vocês não vão conseguir terminar. Vocês podem até começar no Mercosul um processo, mas vai ser muito difícil terminar totalmente o processo de imigração. E vocês também não vão conseguir viajar fora do Mercosul. Então, eu vou aqui trazer algumas dicas de o que você precisa fazer imediatamente para que você não vire um prisioneiro no Brasil. Mas antes, eu gostaria de dividir aqui com vocês. Primeiramente, nós estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Eu gostaria de agradecer a vocês e a gente está quase, eu acho que mais um mês, um mês e meio, a gente vai chegar lá. E eu agradeço muito a vocês por isso. Também estamos chegando, quem não conhece, Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram. Chegamos a 20 mil. É bem menos, mas está subindo. Legal. Gostaria aí que quem não segue ainda, sigam lá. Lembrando da nossa consulta, né? Consulta inicial, brasileiros sem fronteiras.com.br. Só vocês irem no site, aqui embaixo tem na descrição, tem no primeiro comentário fixado. E nosso evento, pessoal, que nós vamos fazer em São Paulo, muito importante, 17 e 18 de junho. Em São Paulo, vocês já podem adquirir o ingresso do primeiro lote com 50% de desconto. Tem três tipos de ingresso. Dê uma olhada aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário. E vocês podem também baixar o e-book gratuito da Teoria das Bandeiras, também, aqui embaixo. Certo, pessoal? O evento de Porto Alegre a gente não tem exatamente a data, mas vocês podem procurar aqui. Acho, 21, 22 ou na outra semana de junho. Vocês cliquem aqui, põem o seu nome e e-mail para saber mais sobre o evento de Porto Alegre. Certo? Vamos lá para o assunto? Bom, a PF restabelece o sistema online para agendamento de emissão de passaporte. Tá, você já está conseguindo emitir. Mas quando eles falam que não estão, não tem dinheiro para emissão, é muito estranho, tá? Porque as pessoas já pagam caro por esse documento e o governo... e outra, a gente paga muito imposto por isso, tá? E eles não conseguem se organizar para poder emitir de vez em quando. Eu acho que isso daí é conversa fiada, tá? Aconteceu no governo Bolsonaro, tudo bem. Aconteceu agora também. Acontece quase todos os anos. Eu acho que assim, ó, pode ser que seja um problema administrativo, não deveria acontecer, tá? Mas se o governo quiser lidar com isso mentindo para você, dizendo, ó, é um problema administrativo, não estou dizendo que não seja, tá? Estou dizendo que eles podem falar que é um problema administrativo para segurar você no Brasil, certo? Que nem lá na Venezuela. Mas na Venezuela, pelo que eu sei, não sei se é verdade, eles colocaram o preço do passaporte super alto, fazendo com que a maioria da população não conseguisse tirar o passaporte. Então, imagina que se esse governo, né, extremamente democrático, do amor, simplesmente aumente o preço do passaporte para, não sei, mil dólares. Pessoas, quem é que, né, cinco mil reais, quem é que vai conseguir tirar esse passaporte? Poucas pessoas, que realmente não vão só estar pensando em ir para a Disney, mas sim com medo, com puro medo de que você possa ficar trancado, virar uma ditadura, uma guerra civil e como é que você sai? O que você tem que fazer? A gente vai chegar nesse, nessa, na solução disso daí. Eu vou dar a solução para vocês, vou tentar fazer mais rápido o vídeo. Por quê? Porque eu sei que eu faço um vídeo demorado e eu acho que muita gente não está assistindo porque é demorado. Eu sugiro vocês colocar vezes um, vezes dois na velocidade do vídeo. E às vezes as pessoas não estão recebendo os vídeos no YouTube. Então, eu sugiro que você dê o like, compartilhe com seus amigos e às vezes, se vocês lembrarem que existe o meu canal, vai lá, todos os canais que vocês seguem, se você não estiver recebendo, vai lá e assiste os vídeos que eu já postei, porque às vezes você não recebe, também pelo sininho aqui, mesmo que você ative o sininho, você não recebe os vídeos. Bom, uma outra coisa que eu estava procurando aqui nas pesquisas do YouTube, é que tem muita gente que confunde cidadania com residência por domicílio. E eu estou dizendo, não as pessoas leigas que precisam tirar o documento dos outros países, eu estou falando especialistas, especialistas no assunto. Eu estou falando assim, pessoas que, quem é que se torna especialistas? São pessoas que em 2023, depois da eleição do Lula, de novembro de 2022, ah, eu vou sair do Brasil. Foram para o Uruguai, foram para o Paraguai, foram para o Chile e disseram assim, cara, não tenho o que fazer. Vou fazer um canal para ensinar os brasileiros sobre a cultura e vou ajudar como despachante, ou vou fazer parceria com o despachante, para ajudar os brasileiros a tirar o documento, já que tem uma grande demanda. Mas o serviço é péssimo, pessoal. Eles não entendem a diferença de residência por domicílio, que é você tirar um documento de identidade, é você ter um direito de viver nesse país, de trabalhar, etc. E muitas vezes a residência fiscal está junto a nisso, você tem que pagar os impostos, você tem que ter permanência substancial nesse país. E quem entende disso são advogados para te ajudar. Eu trabalho só com advogado, eu trabalho com despachante. A diferença disso para a cidadania, que é o direito de votar, é um direito que você se torna um cidadão como os outros, e é o direito de ter o passaporte. Só para vocês terem uma noção, entra no YouTube e digita cidadania Paraguai, cidadania Uruguai. Vocês vão ver que vai aparecer alguns vídeos lá. Como tirar cidadania no Paraguai, como tirar cidadania no Uruguai, ou em outros países, no Chile. E você vai ver que, na realidade, eles estão te ensinando e falando sobre tirar residência, eles estão confundindo o negócio. Ou então, estou querendo fazer um clickbait aí para vocês. Ou seja, cidadania é você chegar ao ponto de permanecer no país, depois de você tirar os documentos de residência, por exemplo, residência permanente, é o green card dos Estados Unidos, no qual que você tiver o green card por cinco anos, vivendo lá, sendo residente permanente, sem o green card permanent, que nem eu tenho de viver fora. É você viver lá por cinco anos, ter a sua vida, a sua presença substancial, o seu centro vital, pagar impostos e tudo no país, depois de cinco anos você se naturaliza e aí sim se torna um cidadão. Aí você tem um documento de identidade e tudo. É a mesma coisa que no Panamá. Você tem primeiro a sua residência provisória de dois anos, depois você faz a residência permanente, você tem os seus documentos, depois de mais cinco anos, além dos dois anos, aí vai dar uns sete, oito anos, você pode aplicar para a naturalização e tirar a cidadania panamenha. Lá no Uruguai é a mesma coisa. Primeiro você tira o documento de residente permanente, você tira a sua cédula de identidade, você pode tirar depois de cinco anos, fazer a sua cidadania, que não é um processo de naturalização, lá é uma cidadania diferente. Você não é um nacional, mas você é um cidadão. Você pode diminuir esse tempo para três anos, se você tiver uma família, se você for com toda a sua família. E no Paraguai, você vai tirar a residência por domicílio de dois anos, essa temporária, está aqui escrita. Você vai tirar o seu documento de identidade, pode até tirar a carteira de motorista, mas, pessoal, para você se tornar um cidadão paraguaio, você tem que viver lá por três anos, três anos e depois você tem que aplicar para a naturalização e eles não permitem dupla nacionalidade, pessoal. Eles não aceitam dupla nacionalidade com uma pessoa que se naturalizou paraguaio. Por exemplo, se você é brasileiro, nasceu no Brasil e mudou para o Paraguai e viveu lá três anos, presença substancial, pagou seus impostos lá e pediu para ser um paraguaio, você vai ter que renunciar a brasileira. Certo? Não por causa do Brasil, por causa do Paraguai. O Brasil já aceita que você tem. O Paraguai não aceita, ele só aceita um país, que é a Espanha. Está lá na Constituição do Paraguai. Ou países que fizerem um acordo para aceitar. O Brasil não tem esse acordo. Certo? Quem é o Paraguai que pode ter dupla nacionalidade? Quem nasceu no Paraguai, o seu filho que nasceu no Paraguai, esse pode ter a dupla nacionalidade de algum outro país. Por exemplo, vocês dois, você e seu esposo, seu esposo são brasileiros. Foram lá e tiveram um filho paraguaio. Esse filho pode ser brasileiro e Paraguai. Certo? Por quê? Porque o Brasil permite que o filho de um casal brasileiro que nasce em qualquer outro país seja brasileiro, seja registrado. Certo? Então, se ele nasceu no Paraguai, ele vai ter dupla nacionalidade. Então, todo paraguaio que nasceu no Paraguai, ele pode ter uma outra nacionalidade, sem problema nenhum. Agora, uma pessoa que foi para o Paraguai e se naturalizou, não pode ter. Foi o que aconteceu com o Ronaldinho. O que acontece lá? Chegam várias pessoas em você ofertando para você tirar o passaporte paraguaio por R$10 mil, R$5 mil, R$15 mil, R$20 mil. Aí você vai lá e paga, mexe lá com o político. Nunca mexa com o político. Nunca faça parceria com o político. Esses canais aí fazem. Aí você tira lá o passaporte, foi o que aconteceu com o Ronaldinho e o Assis, e aí pegaram eles. Foram presos. Por quê? Porque o brasileiro não pode ter um passaporte paraguaio, ainda mais uma pessoa famosa. Foram presos. Então, você pode ter no Paraguai uma residência permanente com todos os documentos. Não tem problema nenhum. E você pode viver em diversos países o resto da vida com a residência permanente, que nem o Green Card. Nos Estados Unidos, você pode viver com o Green Card renovando a cada 10 anos. E as residências permanentes, normalmente, você não precisa renovar. Cada país tem as suas regras. Certo? E aí eu vou te dizer para você, você precisa ter uma outra cidadania que aceite dupla cidadania com o Brasil. Você não deve pegar e jogar a sua cidadania do Brasil fora. De jeito nenhum. E aí eu estava olhando esses vídeos e o nível dos vídeos é assim, grotesco. Teve um ali que eu olhei como conseguir a cidadania do Paraguai. O cara, ele atende as pessoas com a roupa de basquete do Lakers. E é sério. Ele atende as pessoas com a roupa de basquete. E ele pegou esse documento aqui, que você não pode pegar e mostrar os dados desse documento. Ele pegou vários documentos de várias pessoas, colocou em cima de uma mesa, como se fosse aquelas batidas de polícia federal. E aí tem todos os documentos, assim, falsos. Mas não, ele pegou dos clientes dele mesmo, documentos verdadeiros, tudo bonitinho, botou assim em cima de uma mesa e filmou. Ah, não dá pra ver direito. Se você olhar, dá pra ver sim. Dá pra ver. Todos os clientes, os dados dos clientes. Então assim, o nível pessoal, vocês têm que cuidar com quem vocês fazem os processos. É muito perigoso vocês fazerem um processo migratório com o despachante, com pessoas que não usam advogados. Por quê? Porque se vocês forem negados, se acontecer qualquer problema, vocês podem nunca mais conseguir ser aprovados. Certo? Então isso pode acontecer. Agora, vamos entrar na questão aí de cidadania. Com a questão de cidadania, eu sugiro vocês a ter uma cidadania, com certeza, tá? Quais são as cidadanias que os brasileiros buscam mais? Para mim, Estados Unidos é uma cidadania muito, muito procurada pelos brasileiros. Mas aí vão dizer, ah, uma cidadania dos Estados Unidos é ruim porque tem a taxação universal em cima de todos os cidadãos. Verdade. Você vai ter que pagar impostos para os Estados Unidos, mesmo que você não viva nos Estados Unidos para o resto da vida, se você for cidadão americano. Mas você tem a isenção de 100 mil dólares se você viver fora dos Estados Unidos. Então você tem que ganhar mais de 100 mil dólares, tem alguns impostos que são obrigatórios e você só paga imposto nos Estados Unidos se você ganha mais de 100 mil, 150, quando você mora lá. Se você ganha menos de 100 mil, você paga 10% de imposto. É muito pouco. Esse negócio das pessoas ficarem, ah, mas não sei o que, Estados Unidos é uma merda. Não é, pessoal. Estados Unidos não é uma merda. Se você vai ter o passaporte dos Estados Unidos, é interessante. Muita gente se naturalizou lá nos Estados Unidos tem a cidadania dos Estados Unidos. Continuou com a cidadania brasileira, que antigamente não podia ter as duas, naturalizado, mas nunca comunicou o Brasil, ficou com as duas. Eu acho que é uma forma de ter um plano B. A cidadania americana, sim. É melhor do que não ter outro plano, porque os Estados Unidos vão te proteger em qualquer lugar do mundo. tem alguns países que você não vai entrar, né? Você não vai entrar na Rússia, você não vai entrar no Irã e etc. Mas aí você vai lá e usa o passaporte brasileiro para entrar na Rússia, certo? Dizem que eles conseguem saber se você é cidadão americano ou não. Bom, mas isso daí eu não sei. Chile. O Chile, sim, eu acho que é muito legal você, de repente, tentar a cidadania do Chile, porque o Chile, pessoal, é um passaporte, esse site aqui vocês podem ver, tá? Passaportindex.org. Eu posso deixar aqui na descrição. O Chile é um passaporte nível europeu, que você não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos, nem em Austrália, nem em Canadá, nem em Nova Zelândia. Então, para você tirar a cidadania do Chile, você tem que viver cinco anos no Chile como residente fiscal. Mais de seis meses por ano, ter o seu centro vital lá. Então, você tira a primeira residência permanente do Chile, a gente pode ajudar vocês, e vocês vivem cinco anos lá para tirar o passaporte do Chile, o Chile permite dupla cidadania. Há cinco anos atrás não permitia. Permite dupla cidadania, você manter a brasileira, você vai ter um passaporte top de linha, e os três primeiros anos que você viver no Chile, você tem isenção fiscal, de três anos para a renda que você traz de fora do Chile para lá. Você só vai pagar imposto de renda em cima da renda que você fizer dentro do Chile. A renda que você fizer de fora é como se fosse uma tributação, uma tributação territorial. Nos dois últimos anos que você estiver lá para conseguir, aí sim você vai pagar uma tributação universal. mas se você já tributa nos Estados Unidos como eu, tem um acordo de não bitributação com os Estados Unidos. Então já é legal, você paga ou nos Estados Unidos ou no Chile, certo? Provavelmente mais nos Estados Unidos. E tem um acordo de visto E2 com os Estados Unidos, ou seja, você pode colocar um comércio nos Estados Unidos e viver sem o green card lá, certo? Então, legal, né? Uruguai. Uruguai é uma cidadania que você consegue em três anos se você tiver família, cinco anos se você for solteiro, mas você tem que viver lá também. Não tem tratado de visto em dois Estados Unidos, tem que ter visto para entrar nos Estados Unidos, então é uma cidadania que é um passaporte um pouco pior que o do Brasil. mas é melhor ter do que não ter. Você ter dois, porque se o Brasil cancela o seu documento de viagem, você tem o do Uruguai. Portugal. A gente faz a cidadania por descendência, tá? Se você quiser também viver em Portugal, a gente faz. Eu não sugiro, tá, pessoal? De jeito nenhum. Mas por descendência, se você tiver um avô, né, português que veio de Portugal, a gente faz para você. é um dos melhores passaportes do mundo. O português e o italiano, que a gente também faz. Os dois, eu sugiro, não vivam lá, mas tirem sim se vocês tiverem um avô português ou se um avô do seu pai, avô da sua mãe, primeiro eu tiro para o seu pai e para a sua mãe e depois tiro para você. Certo? O italiano, sim, a descendência pode ser longínqua, né, mas a gente faz o processo judicial ou administrativo e a gente faz para vocês também. venha na nossa consulta para vocês tirarem. Esses, todos esses passaportes que são muito comuns para o brasileiro é interessante, tá? Agora, ah, e o português e o italiano tem um tratado de vista 2 com os Estados Unidos para colocar o negócio lá e o italiano tem um tratado com o Panamá para você tirar a residência direto, não é de dois anos, mas direta, permanente, aqui no Panamá, ainda é mais barato, tá? Eu coloquei aqui mais, mais alguns, assim, que são uns passaportes que não são comuns, né, para os brasileiros, mas também você pode buscar, que é o Panamém, né, que você teria que viver aqui cinco anos com a residência permanente, então, dois anos com a provisória, mais cinco com a permanente, são sete, e você aplicar para a Panamém. É difícil, tá, mas é uma possibilidade. O Paraguai, é aquela questão que eu falei para vocês, vão ter que renunciar, Argentina, dois anos só, mas você tem que viver na Argentina, e é um pagamento de imposto ali ferrado, é bem complicado você viver dois anos ali de residente fiscal na Argentina, pior que o Brasil. Espanha, dois anos também, porque Espanha, a Espanha tem um acordo com o Brasil, com os países latino-americanos, que é a rota da colonização, as colônias. Então, todos os países que foram colônias da Espanha e de Portugal, você pode, na Espanha, tirar em dois anos a cidadania, mas você tem que ser residente da Espanha fiscal. Muita gente também confunde ter o visto de nômade digital, que você não paga imposto para viver no país, mas é por um período de seis meses, oito meses, um ano renovável e você não paga imposto, mas você não é residente fiscal e não conta tempo para a cidadania. Não conta, pessoal. Tem gente que acha que conta. Nesse caso de dois anos ou de cinco anos em Portugal para você chegar na cidadania, você tem que ser residente fiscal e pagar os impostos. E pagar impostos na Espanha é um horror, tá? A não ser pela aquela lei Beckham que também dá para analisar o seu caso. E tem também aqui que eu botei os Estados Unidos de novo, que é um país interessante, né? Mas tem outros países que dá para se analisar. Costa Rica, tem República Dominicana, que é um investimento de 250 mil dólares, que muita gente está indo para lá. Tem agora El Salvador, que eu não tiraria nem a pau, mas tem que investir um milhão de dólares ou você tem que ter o diploma, cientista, etc. Eles estão buscando. Tem diversos outros. Tem do México, que é interessante também, que é tipo do Brasil, mas é um passaporte muito aceito no mundo. Tem muito disso de você ter relações com os outros países, porque é um país, por exemplo, que nem o Brasil, que não tem brigas com o mundo, né? Ah, futebol, não sei o que, entra aqui, não sei o que. Agora o Lula está começando a arranjar brigas, né? Com vários países. Mas, enfim, vocês têm que saber a diferença entre residência por domicílio, que é você ter a residência permanente, o direito de viver no país e de tirar os documentos, e depois o processo, o tempo de residência, de você ter todos os seus negócios lá, de ter a sua vida lá, para chegar na cidadania. Alguns países têm provas de história, de línguas e tal. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, quando vocês vão nesses sites e o pessoal dizer que isso aqui, que eu tenho, por exemplo, vários, eu tenho no Uruguai, Paraguai, Panamá, Estados Unidos, falar que isso é cidadania, pelo amor de Deus. Isso não é cidadania, tá? Eu espero que o pessoal tenha entendido isso e, principalmente, os especialistas, pessoal. Não façam processo com esse pessoal. Mesmo que seja barato, que vocês tenham, que vocês acham, pô, é barato, mas o barato, às vezes, sai caro, tá, pessoal? Não façam processo com isso. e adquiram, adquirem outras cidadanias. Cidadania é muito importante, eu estou atrás de alguma, tá, por tempo, aqui no Panamá, o avô da minha mãe é português, era português, a da minha esposa tem direito de cidadania italiano, então a gente tá atrás, sim, de outra, porque é importantíssimo você ter um outro passaporte. Beleza? Esse é o recado que eu queria dar pra vocês, acabou o vídeo também sendo longo de novo, eu não consigo fazer, não consigo passar o conhecimento em vídeos curtos, eu vou tentar, eu prometo que eu vou tentar diminuir, coloquem rápido, né, em vezes dois, se vocês conseguirem, mas é difícil passar tudo que eu conheço em um vídeo curto, desculpa, mas é difícil, porque esse pessoal aí que vocês estão assistindo, eles não sabem o que estão falando, eles não sabem, eles não têm experiência de 20 anos no exterior, eles não sabem o que, eles nem falam inglês pra absorver todo o conhecimento que tem nesse nicho de mercado, eles simplesmente mudaram pro Uruguai, Paraguai, Panamá, e eles estão, eles estão tentando descobrir como é que faz e estão trabalhando como despachante, pelo amor de Deus, não façam os processos com essas pessoas, querem fazer, né, vocês que sabem, mas o barato sai caro, beleza pessoal? bom, vai ficando, vou ficando por aqui, não esqueço do evento em São Paulo, dia 17 e 18, dia 17 vai ser os workshops, 18 vai ser as consultas presenciais comigo, consulta online, é aqui também, todos os links na descrição, o site dos passaportes também, que vocês podem ver ali qual o melhor passaporte, qual o país que entra, vou deixar tudo aqui pra vocês, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui, então, um abraço a todos e até mais. e aí A CIDADE NO BRASIL